Ah, 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 ah Ah, 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 ah Andava eu atrás dela Como um príncipe atrás da cindidella Distraído, batia um lampião Dei um bom maté e disse um palavrão Mas porquê que eu estou aqui? Vou, mas é da casa, vou-me explorar Ela nem olha para mim Ou então finge não olhar Estou na lua, não me chateias que eu adoro Estou na lua e em breve vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua só com véu, só com véu, só com véu Estou na lua, não me chateias que eu adoro Estou na lua e em breve vou chegar ao céu Onde tu estás toda nua só com véu, só com véu, só com véu Face down, ass, hop Face down, ass, hop Face down, ass, hop That's the way we like to fuck Face down, ass, hop That's the way we like to fuck Face down, ass, hop That's the way we like to fuck Face down, ass, hop That's the way we like to fuck Face down, ass, hop That's the way we like to fuck